Oi, gente! Roberto Rilubiscaro aqui, julho de 2024, e eu resolvi aproveitar uma promoção que apareceu lá na Amazon Prime que me dava 30 dias grátis de telecine. E é claro que eu comecei explorando os filmes de terror, né? Então, o primeiro que eu vi foi um de 2023, chamado O Oráculo, The Oracle, que é um filme correto. Ele é politicamente correto, porque é um daqueles filmes de horror elevado, né? Que ficaram bem populares depois do sucesso lá do Get Out, do Jordan Peele, isso aí fala sobre racismo. E correto, porque assim, embora ele não traga nada de novo no front, ele cumpre o papel de filme de casa mal-assombrada com bastante respeitabilidade e tem uma virada de trama que pode pegar pessoas desprevenidas, tá? Só que antes de falar um bocadinho mais especificamente sobre este filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O filme é sobre trauma geracional causado pelo racismo, pela escravidão, né? Porque isso se passa no sul dos Estados Unidos. E a ideia é de que para você combater esse trauma, superar esse trauma ou não, você vai ter que quebrar ou não este ciclo, né? O trauma geracional é visto como um ciclo. Eu falei ou não, ou não, porque você terá que assistir ao filme para ver se nesta narrativa isso será conseguido, tá? E qual é a história? É assim, existe uma negra que está com um problema financeiro gravíssimo e aparece, meio que do nada, na verdade, uma oportunidade de emprego para ela tomar conta de crianças em uma grande casa no sul dos Estados Unidos. Aquelas casas tipo, e o vento levou, né? Então, a fazenda era uma plantação, uma plantation, provavelmente, de algodão ou tabaco, alguma coisa assim. E, é claro, funcionava à base de escravos. E nessa casa habita uma branquela com os seus filhos. Eu estou falando as etnias, gente, porque como é um filme sobre esse negócio de trauma geracional pelo racismo, isso faz diferença, né? Então, essa moça, ela, assim, tanto a colega de quarto dela, quanto o motorista do Uber, falam, cumprem aquela função meio que nossa do espectador, né? Fia, o que você vai fazer nessa casa que tem duas, né, que tem crianças que estão brincando com um ferro? E quando você percebe o que é esse ferro, é um ferro de marcar, sabe, marcar o gado? Só que a gente sabe que os escravos também eram marcados. E a mãe dele fala, não, não pode brincar com isso. E a mãe dele o tempo todo, não, nós não somos racistas, superamos isso, não sei o que, não sei o que. Mas é nessa casa que essa moça vai trabalhar e ela é chamada às pressas lá, né? Então, é assim, como eu estava falando, essas duas personagens aí, o nosso papel, porque é a gente que fica, né, fora do filme, falando, né, Fia, o que você vai fazer lá? No filme tem essas duas pessoas. Mas a moça efetivamente vai pra lá e, é claro, à noite, fantasmas começarão a perturbar esta moça. Esses fantasmas são fantasmas criados por ela? São fantasmas que residiam ali? Tudo isso você terá que ver no filme, tá? Então, é assim, gente, ele, para um suspenso, um filme de casa mal-assombrada, de fantasma padrão, ele é bem feitinho. Não me decepcionou. Pode ser que ele seja um bocadinho lento, mas, e meio clichê, assim. Só que depois, quando teve a virada, eu falei, né, que virada legal. Pode ter gente que vai ficar surpresa com essa virada e tudo. Ou seja, ele é um filme decente. É daquela família de filmes tipo Antebellum, que também tem na Amazon. Na, acho que no telecine, aí, parece que eu vi lá. Sei lá, um bocadinho de The House of the Devil, A Casa do Diablo, lá do Ty West. É aquele filme que eu amo, ele é muito superior a esse. Mas, enfim, ele não é um filme que desaponte, não. Eu falei, ele é correto, né, em todos os sentidos. Os atores estão bons, né, você tem momentos, assim, que vão te deixar desconfortáveis por questões de racismo e outras coisas. Então, assim, é bem legal. Tchau.